E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre 5 coisas que você não sabe sobre o planeta Terra Mas antes de dar início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer Então agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu no nosso canal, bora pro vídeo Então vamos conversar sobre a nossa primeira curiosidade Não sabemos ao certo como a Terra recebeu o seu nome Embora muitos planetas do nosso sistema solar sejam nomeados pelo seu descobridor E sejam normalmente de origem romana ou grega O nome Terra é na verdade de origem inglesa e germânica, que significa solo Mas além disso, não há dados históricos reais sobre a origem do nome E se estima que ele tenha pelo menos mil anos de idade O nome do planeta Terra, tá legal? Então agora vamos conversar sobre a nossa segunda curiosidade Então o núcleo interno da Terra, ele tem aproximadamente mil quilômetros de largura E ele é composto de ferro e níquel E existem alguns estudos mais recentes que descobriram que ele é tão quente quanto a superfície do Sol Dá pra acreditar nisso? Mas além do núcleo interno, temos também o núcleo externo Que contribui muito para o campo magnético da Terra E depois também temos ali o manto E finalmente, por fim, a crosta continental Que tem aproximadamente 30 quilômetros de espessura Agora a nossa terceira curiosidade É referente à atmosfera da Terra Que não nos protege apenas dos raios nocivos Como já conhecemos E por isso passamos alguns protetores solares, enfim A camada intermediária da atmosfera, ela é conhecida como mesosfera E ela trabalha muito para nos proteger dos meteoros Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários Então essa camada acaba quebrando os meteoros Devido à mistura de gases contidos nessa camada E esses gases, eles causam atrito e criam um certo calor Que por sua vez nos protege dos meteoros Que acabariam atingindo a superfície da Terra Agora vamos entrar na nossa quarta curiosidade A Terra é o único planeta com placas tectônicas Então a tectônica de placas é uma teoria científica Sobre sete grandes placas e muitas outras placas Que constituem a crosta terrestre Até onde sabemos, a Terra é o único planeta com esse recurso E a ação das placas tectônicas Permitem a reciclagem do carbono Para que não soframos tanto com o efeito estufa Mais do que já sofremos hoje, certo? E com isso acaba controlando um pouco o superaquecimento Então agora estamos entrando na nossa quinta e última curiosidade Você sabia que a Terra não leva 24 horas para girar em torno do seu eixo? Então o que acontece? A Terra na verdade, ela leva apenas 23 horas, 56 minutos e 4 segundos Para girar em torno do seu eixo E esse processo é conhecido como o dia sideral O que também é levado em consideração É o movimento do Sol em comparação com algumas estrelas E esse movimento é levado muito em consideração no cálculo do dia solar Que aí sim é de 24 horas Então essas foram as nossas curiosidades referentes à Terra Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima!